Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o IAV, manterem contato. Copiado 3-1, bravo na escuta, reposicionado e pronto para evacuação. 30 segundos. Entendido, 30 segundos. Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portão da frente. O Alcatala está lá embaixo. Eles invadiram o perigo. Põe a gente no telhado. Temos que chegar na eco rápido. Tem coisa a caminho deles. O que ainda está ativando a FLEP? RPG! Merda! O democador não foi atendido. O que está se traigando? O que está ficando coletivo? Está ferido? Está tudo bem. Eco 3-1, extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, capitão? Tem um abrigo no porão. Vamos lá, estaremos atrás. Entendido, a gente está indo. Agora está por nossa conta, capitão.